Olá! Este é mais um podcast IdealPolitik, especialmente para os divergentes. Toda semana vamos analisar aqui o reality show da política. Não faltam emoções, não é verdade? Por isso, antes de continuar lendo ou ouvindo, respirem. Uma grande consultoria alertou seus clientes de que o governo Jair Bolsonaro vê um esforço de mobilização de grupos radicais para desestabilizar as instituições brasileiras, pegando carona na onda de protestos da América do Sul. Um dia depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que poderiam pedir um AI-5 para lidar com a situação. Na minha percepção, o único interessado em distúrbios pode ser o próprio governo, para justificar medidas de exceção, como as cogitadas por Guedes. O governo está ciente da ameaça política representada pelo caso Queiroz, pela CPMI das fake news e etc. Principalmente se a retomada econômica for insuficiente. A vida é assim, nada fixo nem permanente. Ignorar isso é a origem do sofrimento. Um dia, Lula está preso. No outro, Lula está livre. No outro, Bolsonaro ainda deputado, motivo de piada entre a centro-direita. No outro, presidente da república. Num dia, o DEM quase extinto. No outro, o fiador de reformas econômicas. Mas se estivermos mesmo caminhando para o pior, esse circo todo preenche você? O que lhe distraiu do que realmente importa? Lula, durante o congresso do PT, no fim de semana, dobrou a aposta na polarização. Tudo bem que ele disse que não se trata de ser o inverso de Bolsonaro, mas o avesso, isto é, democracia contra o autoritarismo, o econômico a serviço do social, direitos humanos contra a doutrina da lei e da ordem e a da segurança nacional. Pelo menos na visão dele. Mas ao chamar a polarização, Lula ergueu uma parede em cada ouvido que não gosta dele. Há quem sustente que agora Lula significa uma política da vida e Bolsonaro uma política da morte e do desejo de oprimir. E que seriam esses os dois extremos reais que moveriam as pessoas nos tempos atuais. Menos. Extremos ou não, somos todos iguais como a vida da terra e só progredimos juntos. É algo muito além, real e urgente, do que Lula vs Bolsonaro ou das pretensões do centro de roubar-lhes a preferência. Algo muito antes da luta de classes. O central aqui é esse despertar ou apenas usar novas linguagens para atrair partidários. Há quem garanta que Bolsonaro não disputa hegemonia, mas um equilíbrio de posições, sendo a vez do conservadorismo ganhar força. Só que esses apontam como inimigos o centro e a esquerda, vendidos como a mesma coisa. E aquela ideia de que não podemos nos dividir entre brancos e pretos, homos e héteros e tal, só vale para quem disser amém para a revolução conservadora? Esse negócio de que tem uns mais iguais do que outros já passou de mão em mão na história e agora volta da direita. Já Rodrigo Maia e o Centrão circulam desde a semana passada um vídeo na internet em que o centro é promovido como ponto de equilíbrio para o país escapar da polarização. No entanto, será que as pessoas não acharão que o sistema político, no fundo, está de olho em 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares retidas ainda do acordo pela reforma da previdência? Seria o centro o ponto de equilíbrio do establishment político? Falta espelho aos políticos. E este espelho que falta é você mesmo. Para melhorar o reflexo representante-representado, que tal começar por coisas mais simples, como não destruir gratuitamente qualquer forma de vida, não mentir, não roubar, não manipular, ter uma existência austera, praticar comunicação não agressiva e se esforçar todos os dias para fazer o melhor nessa direção? Que tal exigir o mesmo dos políticos para que sejam dignos de seu like, retweet, compartilhamento e voto? Qual a dificuldade em Lula, Bolsonaro, Rodrigo Maia e outros em se comprometerem com isso? Risos? Acha que só deve valer para os políticos? Esse é o caminho que leva ao equilíbrio imprescindível para uma sociedade das pessoas livremente associadas, onde o Estado não pode ser nada além do que a coordenação geral das comunidades e não o escritório que gerencia múltiplos interesses. Há um regime político para aquilo, sim, poderíamos chamar democracia responsável. Time is politics.